Novembro é o mês de conscientização da saúde do homem, é isso mesmo. Durante todo esse mês, campanhas ocorrerão no município de Rolim de Moura, como também no Brasil, para que o homem cuide melhor de sua saúde. A Leonora Ferrari, que é a presidente da ONG Mulheres de Lenço, além da saúde da mulher, também a ONG Mulheres de Lenço preocupa com a saúde do homem, não é, Leonora? Com certeza, Marcelinho. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Com certeza a gente se preocupa, porque nós temos os nossos maridos, os pais, os nossos irmãos, e não é porque nós saímos da campanha do Outubro Rosa que nós vamos deixar de chamar a atenção para o novembro. Novembro é muito necessário que nós busquemos chamar a atenção dos nossos pais, dos nossos esposos, dos nossos irmãos, para que façam o exame. Esse exame não é um exame difícil, é um exame fácil. Menos de 50 anos se faz só o de sangue, né? Acima de 50 anos que já tem que fazer o de sangue, mais um outro exame. Que os homens geralmente não gostam de fazer, mas é rapidinho, é um exame bem fácil. O médico é um médico preparado para fazer os exames. Então, o que nós chamamos a atenção dos homens no mês de novembro é que faça o seu exame. Procure o seu médico, vá ao posto de saúde, lá eles vão indicar qual é o exame necessário que você tenha que fazer. Então, não deixe de se cuidar. E outra também, o Daniel Comboni, agora o dia 9, está assim, com mutirão para fazer exame de PSA, de toque retal. Tudo isso é facilitando a sua vida, porque quando a gente descobre cedo, a gente se cura bem mais rápido. Prevenção ainda é o melhor remédio. Obrigado.